Oi, galerinha! Olha o que a gente encontrou. Nós encontramos esses animais ferozes. Eles estão aqui, galerinha, num lugar muito estranho. Olhem só, galerinha. Eu acho que é um tigre. É um tigre e um leão. Só que, galerinha, esse lugar é muito estranho. Tem umas rochas. Eles estão num lugar bem fundo, galerinha. E eu estou com muito medo. Porque se eles verem a gente, eles vão vir nos comer, galerinha. Então, a gente não pode fazer barulho. Mas olha só, galerinha, tem alguém cuidando desses animais ferozes. Porque a gente encontrou casas aqui, galerinha. Olhem só, são casas. E eu acho que eles ficam dentro das casas. Vamos procurar aqui, galerinha. Vamos ver se tem alguém cuidando deles. Galerinha, achei outro animal preso. Parece uma lança. Vocês estão conseguindo ver, galerinha. Ele está preso. Tem alguém cuidando desses animais. Olha a boca dele. Ele está preso, galerinha. Ele está dentro da casa. Preso. Galerinha, tem alguém cuidando desses animais. Durante o dia, solta eles. E à noite, deixam eles presos. Eu estou com muito medo, galerinha. Então, eu não vou ficar muito aqui. Vou dar um zoom aí para vocês verem. Olha só, meu Deus. Eles são muito bravos. E vou correndo embora, galerinha. Vou sair desse lugar aqui. Que parece aterrorizante. Mas eu vou voltar. Eu vou voltar para ver que casas são essas. E se eles ficam mesmo presos, galerinha. Eu vou voltar. E vou contar para vocês o que aconteceu e o que está acontecendo aqui. Tchau. Ah, não se esqueça de se inscrever no canal e assistir nossos vídeos. Tchau.